O que acontece? Eu não acredito que a pessoa sente bem. O que acontece por violation de seuведinho? Vai virar meu nome. O que acontece por violation de seuведinho? que parte a 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